Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. Fudeu. Só pistola, véi. Só pistola, metei a pistola. É só você neste clã ou tem mais gente? Não, tem mais gente. Ah, clonou contra, certeza. Salve, Bruno. A pontuação de 4.889.000. Vai dar merda, estão ligados, vai dar merda. Os caras vêm babando em cima de nós, véi. Pô, os caras vêm tudo de arma foda, véi. Pô. É, mas a gente deu sorte que os caras também foram de Sniper, né? Teve só uns dois, a Ruela que não foi tomou o Xablau. Xablau. Alô, Saki. Salve, Miguel. Quem isso lembra? Xablau. Oi? Quem isso lembra? Ah, cara, eu pegava alguém que eu queria ter esquecido. O Xablau me chamou hoje pra fazer... Eu senti saudades com o cara. Vou fazer os vídeos com ele. Não, cara. Se for... No seu caso, eu sim, mas no dele não. Ô, Grit, eu devia dizer que você não fica pensando, fazendo aquele gritinho. Ai! Ou então aquele de que o Nisico falando. Acabei de falar que se fosse você sim, mas no dele não. Ajuda! Oêêê! Ih, pegou a bomba ou morreram? Só pra saber. Eu morri e a bomba voltou. Eita, como... Eu caí do mapa. Acredito que eu achei do mapa, vai na boca. Nossa, Bruno. Pro play aí. Mano, fica só andando o estilo de jogo do Bruno agora. Parece uma gazela. Olha isso. Parece uma gazela. Deixa ele pular, é feliz da vida, porra. Viu? É uma gazela feliz. Ah, minhas costas, caralho. Ela vai falar que não, Bruno, que você não é uma gazela feliz. Como você caiu num buraco, velho? Pelo amor de Deus, mano. Eu tava correndo pela parede, e um moleque de Nisico vai aparecer e me matou. Sem dúvida. Aí você pensa que tá jogando o AW, ele fica pulando no meu gazela. Não, não entrei. É, não caí. Me mataram. Salve pro irmão do Miguel Bilbao. 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 Bilbao, o quê? Mas derruchando de pistola no Surge, os caras ficam mais parados. É, o moleque caiu do mapa. Simples. Mas vamos capturar aí. Só que eu ganhei assim, hein? Ah, MxGarande que eu tô tentando a pistola, né, no Pedro? MxGarande é uma apelação do caralho. Os caras tem que plantar aí na saída do respawn, cara. Nossa, dois bichos do Wife e já. Pronto, morreu. Tá usado dois, né? Eu morri pra MxGarande, vai lá pegar MxGarande pra ver se você não morre também. Despeito não. Despeito não. Cara, por isso que eu queria ir no mata-mata. Tipo, morrer, continuar, tentar, queimar a mata-mata. Mas não é essa bosta aqui do Surge and Destroy. Ah não, dá pra ver queimar a mata-mata. Essa bosta aí, ó. Nossa, a gente venceu. Opa, claro que venceu. Tô vendo que tem negativo comigo. Eu negativo, tá louco? Zero, zero é o quê? Como é que... Eu tenho que trocar pro R1, né? Como é que troca rápido pro R1? É Nuno, velho. Caralho, cara. Nuno. Eu tenho que trocar o botão pra atirar com R1, velho. Tem que ver aí que caralho lá atrás. Sim, velho. Era em negativo. Era zero sobre zero. Todo mundo atirou de pistola linha do cara, parece que eu estupro. Ah, o MxGarande de novo. Só esse moleque me mata, filha de uma roubada. Salve, Emerson. Arma de caixa é foda. Quero ver um lag, parça. Quero ver um lag. Já volto. E esse lag, parça? Segura ele aí. Vai pegar bomba aí. Tem um S-caro ali, velho. Vou ali pra outra cara. Tô falando ali, ó. É bomba. Isso, vai pegar bomba. Ou com o MxGarande. Com o MxGarande morreu. E aí? Só vencendo aquele Red Glitch ali, também. Ele tá de termita, mesmo. Ice Lut. O cara tá fazendo até vazio. Ah, e se eu fosse você, eu não tentava matar ele de longe. Porque ele tá de MxGarande. De qualquer distância, mata o Sator. Vamos, esse dele já saiu daí. Sobe no Red Glitch. Valeu. Ele tá atrás da caixinha. Use esse Vant aí por 30 segundos. Só pra uma, por favor. Muito largo. 7x1, hein, Ice. Como que o MxGarande consegue perder, mano? Sino aí mata em dois tiros, de qualquer distância. O cara acertou um tiro. Eu morri porque roubaram a minha kill duas vezes, mas tirando a roubada de aquilo. Olha, não conta a bala, cara. Eu atirei pra caralho pra todo o último tiro. Não é, mas é só de pistola. É, só de pistola. Eu sei que no fundo você quer usar. Quem não quer? Garanda é nido. Eu não quero. Paparam a minha cruz que... Eu também não. 75 de assistência. Diferentão. Nossa, desculpa. Diferentão. Barroco, vanguardista. Tem um cara na... Nossa, cara. Ele... Mata, gazela pulando. Não, não rouba a minha kill. O cara na parede pulando ali, ó. Ah, esse aqui é um cara aí, ó. Roubaram a minha kill. Oi? Rudeu? Amigas. Amigas. É sempre essa. Roubaram a minha kill de novo. Cara, eu tô com 150 pontos. 150 pontos. Eu tô com 75. Cerado. Pô, Girel. Você falou de mim. Você tá negativo e morto ainda. Olha, você vai dar dois tipos. Agora tá com mais de 154. Trocando de lado. O que é que é? Não, 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 não. Neutraliza em poder. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Meu Deus. Nossa, o cara foi estuprado, alvejado pela piscolinha. Nossa, cara. Vocês roubam muita kill. Surreal. Ai, eu achei pessoas igual a você pra jogar. Não, não é saber jogar. A gente tá todos com as mesmas armas. Aí quem atira pra mim e morre. Bom, realmente é diferente, né? É eu que falo isso enquanto jogo com você. O que você tá falando, cara? Deixa eu derrubar a kill. Nossa, ficou negativo. Brett. Sabe o que é que é isso? É, barra, 3. É que eu faço o quê? O cara escolhe a arma e não mata ninguém. Olha quantos pontos eu tenho. Ele escolheu a arma e não matou ninguém. Pelo menos o Jean matou um, velho. Eu matei nove e morrei no mata-mata. Por que mata-mata não tem essa putaria de round? Que lixo. Aí você matava, você morria, ressuscitava. Olha isso. Nove barra um de pistola. Olha, meu Deus. Ó. Ó. Agora é... Nightmaker, hein? Agora esse é difícil. Deixa a live gravar a carinha aqui. A gente também gravou a carinha aqui. É, press.